No Bom Dia Brasil, a falta de comida nos hospitais do estado de Tocantins. Agora falta comida e remédio para os pacientes nos hospitais do Amapá. No Oiapoque, as pessoas que estavam internadas foram mandadas de volta para casa. Seu Valmir foi picado por uma cobra venenosa. Cheguei no hospital aqui, não se encontra medicamento contra picado de cobra. Estou muito doente, com muita dor na minha perna. O apelo do seu Valmir é reforçado pelos profissionais que trabalham num único hospital público do município de Oiapoque, a 600 quilômetros de Macapá. E isso é um fator complicante para nós, né? As pessoas, o único hospital do Oiapoque, a gente está sofrendo com isso. Estamos sem condição de tratar os nossos pacientes, porque estamos em falta de muitos medicamentos básicos há muito tempo, há vários dias aqui. Faltam medicamentos e alimentação. Todos os pacientes internados foram mandados para casa porque eles não estavam tendo o que comer. Os médicos foram obrigados a dispensar os pacientes. Muitos ainda estavam doentes, entendeu? Porque eles não vão ficar no hospital passando fome. Aqui na capital do estado, Macapá, a situação também é complicada no único pronto-socorro da cidade, onde técnicos de enfermagem e enfermeiros pararam as atividades. O motivo também é a falta de alimentação. São aproximadamente 300 profissionais que atuam no pronto-socorro e passam 12 horas em plantões. Eles deveriam receber a alimentação fornecida pelo governo do estado, mas já são 4 dias sem o fornecimento. Os acompanhantes também estão sem comida. Eles não podem se ausentar das suas unidades para fazer essa alimentação. Então eles estão trabalhando 12 horas ininterruptas com fome. Os profissionais também denunciam a superlotação do hospital. Nestas imagens, os corredores aparecem cheios de macas, já que as enfermarias estão lotadas. A falta de leitos leva muitos pacientes também a ficarem deitados pelo chão, em cima de papelões. É um descaso total com a vida das pessoas. Vamos ver agora as explicações das autoridades. Explicações que não resolvem os problemas desse descaso com as pessoas. A Secretaria de Saúde do Amapá disse que já assinou o contrato para fornecer a comida, mas que a empresa ainda não apresentou a documentação exigida pela vigilância sanitária. A Secretaria disse ainda que vai investir 2 milhões de reais em remédios. Agora, sobre o pronto-socorro da capital, a Secretaria diz que não tem recursos para pagar a empresa fornecedora de alimentação. Agora, para o cafezinho, os cabeletes, para o garçom, para toda a mordomia, sempre tem. E não pode ficar por isso mesmo, né, dizer simplesmente que não tem dinheiro. É obrigação resolver. Vamos ficar de olho. A gente volta a seguir.